Assassin's Creed Mirage E aí cara, será uma miragem? Você não lembrava dele? Pois é, ele vai sair agora Mais ou menos daqui a 3 semanas E com certeza vou logar No lançamento com vocês E se bobear, vamos zerar Em live, agora você vai Curtir comigo o gameplay, vem comigo Estou fazendo um react Aqui do gameplay Do canal Game Ryo Eu infelizmente não tive acesso Ainda ao gameplay do jogo Já até me inscrevi no Ubisoft Pra ter acesso antecipado às betas Tá aí o salto O salto da fé, a mesma coisa Não teve ali Nenhuma evolução na questão da animação Tá passando a hora em Ubisoft O mesmo salto da fé A mesma animação Caindo na palha Falta da alma evoluída A gente já está em 2023 Quase todos os anos Teve algum Assassin's Creed E a gente tem Olha só essa palha Poderia ele cair na palha A palha espalhar no chão Fazer um barulho Os NPCs assustarem A gente quer movidades Tá aí a água do jogo Ó, espirra A água do jogo Ó, ele sai molhado Acho que já tinha esse efeito Desde o Origins E é um efeito bem feito Pela Ubisoft Os NPCs também na rua Eu acho que estão bons Eu acho que, ó Crianças, né Cara, adultos Olha, cara Eu vou fazer um comentário Aqui agora Olha só Isso aí é um NPC do jogo, né Você vai fazer uma quest com ele, né E, ó lá Olha só o boneco Tá cansado Né, você vê claramente Que, assim Olha a skin Do personagem, né Cara, já tá na hora Do Ubisoft Rever a modelagem De personagens Por quê? Não é que tá feio Mas nós já cansamos Dessa skin Nós já cansamos Desse personagem Já tá na hora Do Ubisoft Apresentar pra gente Uma evolução Na questão aí De modelagem De personagem Por quê? A gente tem essa modelagem Desde o Black Flag Desde o Black Flag A gente tem A expressão facial Tá até interessante Você observa ali A face ali Do chinesinho Eu gostei da expressão facial Mas, assim Vamos dar uma evoluída, cara Trazer um realismo Maior Na questão Dos personagens Em si Feio não tá Mas é uma coisa Que a gente já tá acostumado Já tá adaptado A gente queria realmente Uma evolução Nessa questão De personagem Na questão gráfica mesmo De visual De modelagem Eu acho que Poderiam inovar Por quê? Porque eu lembro Do Unit Quando saiu o Unit A Ubisoft Deu um salto Na questão de tudo De modelagem De gráfico Nem até de mecânicas Foi uma evolução Então eu tô sentindo isso Cadê um jogo Mais inovador Que traz aí Um motor novo Traz aí Né, cara É uma modelagem nova De personagens Né, eu acho que Já está na hora Né, Dona Ubi Aqui, ó Ficou bacana, hein, cara Né, essa cena aí Olha o detalhe Desse personagem Tá maneiro Bem realista A gente quer que A coisa fica mais redonda Né A armadura, né Assim A roupa do personagem Está bem feita É uma coisa É uma coisa que a gente Tem que ressaltar E tá ok Tá bem aceitável A questão da modelagem Não tô falando Que tá feia Eu só quero Só que a Ubisoft Ela dê uma Renovada No seu motor gráfico Né Na face Skin dos personagens E tal E assim Eu tô achando Mais realista O chinesinho Olha a ruga do cara Olha ele Assim, ó Esse friso aqui Né, da sobrancelha Não sei como é que chama isso Cara, a expressão facial Do chinês Tá melhor que a do personagem Né A cara do bicho Bem realista O chinês Cara Eu acho que tá mais realista Do que o nosso próprio personagem O nosso personagem Eu achei ele meio Olha lá Olha só Tá vendo Não tá feio O nosso personagem Mas o chinês Tá mais interessante Olha só, cara Então Eu acho que falta A Ubisoft Ela Melhorar esse aspecto Seria interessante A gente ver Alguma novidade Nos jogos futuros Da franquia A águia Tá disponível Né Que foi uma coisa Que eles adicionaram No Origins E ok Ela revela Os pontos de interesse No mapa Mas Aquela questão Do salto da fé De você ir lá Marcar os lugares No mapa Não sei Essa águia Meio que tira isso Né Eu acho que os caras Poderiam deixar a águia Só para detectar inimigos Sei lá E os locais de interesse Você tem que ir No salto de fé Para revelar Não sei como é Que vai ser Mas eu acho Que seria mais interessante Se fosse assim Porque o salto da fé Teria uma razão ainda Teria uma lógica De existir Uma outra coisa Essa visão de águia Na minha opinião Tinha que acabar Eu sei que é polêmico Que eu estou falando Mas Daqui a pouco eu explico Vamos ver o combate Olha Ele bloqueou E já tem um hitkill Ok Ó Bloqueou de novo Tem um hitkill Ele tomou a pancada Vamos ver Ele bloqueou O cara foi Bateu nele Gostei Porque ele Deu tranco ali Para trás Bateu nele de novo Olha só O cara deu duas Espadadas no cara O cara nem mexeu Ó Ele tomou uma Beleza Ó O nosso personagem Deu duas espadadas No inimigo O inimigo não se mexeu Cadê a animação Pobre animação Ele bloqueou Deu um hitkill Não E assim Ele bloqueia Dá um hitkill O cara não ataca Então a IA Aquela IA antiga Uma IA já datada Uma IA que Porra cara Não é possível Essa inteligência artificial Dos inimigos Já ultrapassada Muito ultrapassada Já chegou na hora Dos caras melhorarem Isso Porque E tem um detalhe Nessa porra Desse maluco Você mata Três caras Lá embaixo Briga E a porra Do maluco Não escutou Quer dizer Falta Ubisoft Realmente Evoluir Nessa questão De Inteligência artificial Dos inimigos Daquela coisa Antiga Adatada Não teve Melhoria Nenhuma Eu queria Um Assassin's Creed Mais realista Eu Quero Que a empresa Reinove Que traza Algo diferente Do que a gente Já está acostumado Olha isso Ele vai remover A tranca Olha só Ele vai mexer No pau A tranca Vira pó Olha isso Que coisa tosca Ficou feio demais Era melhor você ter Tirado o pau Da porta Vacilo Inimação Está horrível Aquilo Eu queria Que a Ub Inovasse Um pouco Está na hora De a gente mudar Um pouco Porque Basicamente A gente tem O mesmo jogo Poucas Mudanças Então Queria Uma evolução Nessa questão De Animações Principalmente Mais realistas Combate Reação Realmente Dos combates Mais realistas Você viu Que o cara Golpeou duas vezes O inimigo E nem se mexeu Poderiam puxar Mais Para um combate Realmente Souza Que qualquer dano Seu personagem Ou inimigo Vai reagir Ao dano Uma coisa Mais pé no chão E essa questão Do realismo Igual o cara Sai correndo Ninguém olha Para ele Poderia assustar As pessoas Começarem a gritar Chamar a atenção Dos guardas Ou seja Você ser obrigado A andar no mapa Ou se você quiser correr Só pelo telhado Alguma coisa assim Que traga Alguma coisa Diferente também Porque Aquele mesmo feijão Com arroz Que a gente já está Acostumado Aquela mesma coisa Que já tem muito tempo Que está na hora De evoluir Porque tudo evolui A tecnologia Vai evoluindo É apenas o meu ponto De vista Mas O universo Ao redor Do personagem Olha só O cara Ele subiu Em cima Do negócio Para ler O negócio Tosco Tem lógica Poderia ser Diferente Então assim Só acho Que está na hora Da empresa Sei lá Evoluir Ter um realismo Maior Porque A gente Está acostumado Com isso Desde sempre A gente queria Que a empresa Evoluísse Agora nós vamos Colocar algo Mais pé no chão Está em 2023 A gente vai desenvolver Reações No jogo Mais realista Olha isso Olha isso O cara Pula De uma varanda Para uma tenda Um telhado De lono O cara cai E o cara Nem Ele vai roubar O cara Olha isso O cara Roubou Não Cara Puta merda Olha isso Pessoal O cara Errou o tempo Ali de roubar O cara O cara Simplesmente Roubou O cara Mas assim Nem encostou No cara Nem encostou No cara Não tem uma animação Dele encostando No cara Então isso Está muito mal feito Não é muito mal feito Ah Mas isso É uma coisa Pequena Mas isso Quebra Emissão Por que Não faz Ele dando Um empurrão No cara E pegando O dinheiro Do cara Aquelas Bolsinhas De moeda Que geralmente A galera Dessa época Tinha E vou supor Que se o cara Acerta o botão No tempo certo Ele dá Um tapinho No ombro Do cara Conversa Com o cara E com a outra mão Se o cara Perceber Pega Essa bolsinha E o cara Não percebe Que foi roubado Ficaria uma coisa Mais realista Quer dizer Animações e mecânicas Até agora Eu não vi evolução Nenhuma É o mesmo jogo De sempre De 20 anos Praticamente E está na hora De mudar Porque É uma questão De progresso De evolução Mesmo A gente entende Que tudo É com tempo Então a gente Tem que exigir Das empresas Sempre progresso Sempre evolução É algo natural Ou não Será que A gente vai aceitar Por exemplo As mesmas mecânicas De sempre As mesmas animações De sempre Está tudo bem Tem quase 20 anos A franquia A franquia Se não me engano É 2007 2008 Daqui a pouco Faz 20 anos Ah não As mesmas animações É o mesmo Paco É o mesmo Combate Não Pera aí cara Vamos melhorar Igual o cara Andando no mapa Andando no mato O mato Ele faz barulho Faz Quer dizer Ele fica Um pouco Escondido Sim Mas existe Um barulho Ali Você se movimentando No mato E poderia Atrair a atenção Do inimigo Mas em menor escala Por exemplo Ele matou o cara Aquele guarda Olha só Ele está a 5 a 10 metros De distância O cara não viu Quer dizer Aquela mesma Meia já ultrapassada Os inimigos Com meia muito ruim Um campo de visão Muito ruim Que a gente já está Acostumado Então assim Beleza O gameplay Creio que vai ser divertido Eu não estou falando Que o jogo vai ser ruim Mas eu queria Uma evolução Do Ubisoft Eu queria que o Ubisoft Mudasse Por exemplo Essas bombas Extraindo os guardas Eu gostei O elevador Que sempre teve Nos jogos da franquia Está de volta Nesse jogo Eu gostei Mas a gente fala isso Porque a gente quer Realmente Um realismo Cada vez maior Nos games Em animações Mais bem feitas Combates Mais bem feitos A gente quer realmente Algo Diferente É o que eu queria Que o Ubisoft Fizesse Desse uma Evoluída Nisso Tudo que eu estou comentando Mas não quer dizer Que o jogo vai ser ruim Eu mesmo Eu acho que a maioria Das pessoas Desanimaram muito Com Assassin's Creed Eu mesmo Desanimei demais Cadê a sombra Do cara Cadê a sombra Do maluco Olha Não tem sombra Deixa ele entrar Cadê a sombra Desse cara Aquele cara Não tem sombra O cara está parado O cara é um vampiro O nosso personagem Também Porque o cara Maluco Também não tem sombra Faltou um ambiente De reclusão Uma sombra Faltou Mas assim Eu desanimei muito Com Assassin's Creed Porque assim O Valhalla Para mim Foi terrível 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 É muito repetivo É muito enjoativo Ele me cansou Eu cheguei na metade Do jogo Eu joguei Valhalla Se não me engano 27 horas de jogo Chegou uma hora Que eu cansei Eu falei assim Ah cara Eu não vou jogar Esse mais não Eu meio que desanimei O jogo A questão do assassino No Valhalla No meu ponto de vista Se tornou muito secundário E parecia apenas Um jogo De ação e aventura Viking Apenas com o nome Assassin's Creed Não tem mais Essa questão Do credo Dos assassinos Foi deixado Em segundo plano Como se fosse Uma quest secundária No jogo Aquilo me incomodou Demais Eu achei uma história Que começou bem No Valhalla Mas do meio Para o final do jogo Eu não curti Eu não gostei Então eu desanimei Com Valhalla E esse jogo Pelo menos Que eu estou observando Que realmente Ele é uma volta Às origens É um jogo Que vai ter Muita stealth E pelo menos Vai ter um personagem Que saudade Do Bayek De Siwa Você lembra dele Do Origins Ele é a esposa dele Aquela vingança Porque os caras Mataram o filho deles Aquele jogo Foi sensacional Na questão de história No meu ponto de vista Eu gostei muito Do Origins A questão de narrativa Ele foi bem E a gente está com saudade Ubisoft Pelo amor de Deus A gente quer isso A gente quer um protagonista Foda Que tem uma história Foda A gente quer drama A gente quer suspense A gente quer narrativa A gente quer traição A gente quer uma trama Que nos impressione Olha só Ele pula de uma janela Para um telhadinho Um telhadinho de porta O telhadinho Nem mexeu Ele tem uma animação Quebrando Porque o pulo Que ele deu ali É longo São detalhes de animações Que eles podem melhorar Com o passar do tempo Porque Ubisoft Ubisoft É uma das empresas Mais lendárias De todos os tempos Eu creio que eles podem sim Fazer algo diferente Nos próximos jogos Algo mais realista Algo que seja um destaque Que seja um algo a mais Mas assim cara Pelo menos agora A gente tem um protagonista A gente tem um personagem Chamado Bazem E esse cara Ele entra para o credo Dos assassinos Então A gente Vamos ver a história Desse cara Mas eu Realmente cara Cansei de personagem Genérico Sem história Sem nada A gente quer isso A gente quer uma história Um personagem marcante Como Ezio Ezio auditório Eu acho que Até quem não enrugou A Sinus Creed Deve lembrar do Ezio Que tão foda que era O cara A história dele Uma das coisas Que fazia A Sinus Creed 2 Sensacional É a história dele É o personagem É o protagonista O Ezio Acho que é o assassino Mais marcante De todos Então Falta um novo Ezio Na franquia Falta Novos NPCs Como Leonardo Da Vinci Que ele fez Uma drobadinha Com Ezio No Assassinus Creed 2 Sensacional A gente está com saudade De isso A gente quer isso A gente quer realmente Uma história Uma história foda Uma história Que te prenda Vamos ver essa animação Agora Parece que ele vai Rogar alguma coisa Parece que tem uma faca Ali naquele Vazo incendiário Pegou fogo Gostei da animação Acho que ficou bem feito O fogo incendiando Mas é isso Que a gente quer Dona Ubi A gente quer realmente Um novo Ezio Na franquia A gente quer Novos Leonardo Da Vinci Novos protagonistas NPCs Que fazem ali O coadjuvante Do protagonista Mas que tem uma história Foda Pessoas assim Que foram famosas Na sua época E que a gente Se divirta Tendo uma relação Com elas Que foi o caso Do Ezio Com Leonardo Da Vinci Foi muito legal Aquilo ali Então eu sinto Falta disso Eu sinto realmente Uma falta disso Mas me alegra sim O Mirage E eu fiquei querendo jogar Apesar de todas essas críticas Que eu estou fazendo aqui É porque eu Realmente queria Por exemplo Esse pulo Se esse carrinho aí Cara Sei lá Ele quebrasse Com o pulo E a palha voasse A palha espalhasse Se os NPCs Se assustassem A gente quer Alguma coisa diferente Mas eu já estou satisfeito Por ter esse protagonista Por ter uma história Por não ser algo Completamente genérico Por ser focado No credo dos assassinos Porque o nome do jogo Não chama Sims Creed Por acaso Então é meio que Uma volta às origens E eu estou realmente Querendo jogar E com certeza Eu vou fazer live Aqui no canal Vou fazer conteúdo Eu torço Para que esse jogo Seja um sucesso Porque realmente Eu quero muito jogar Mesmo o jogo Ele mostrou O arqueiro ali Assustando ali A nossa águia E pedindo ela De marcar No mapa as coisas E me agrada Realmente ver O jogo Apesar dessas críticas Falta de evolução Em animação Em gráfico Em modelagem De personagem E há ainda Muito ultrapassado Inimigos ainda Muito burrinhos O jogo parece Que está muito fácil A gente queria Sei lá Um combate Mais realista Essas hit kills Se algo mais escasso Ou se algo assim Você já bateu Muito no inimigo Você faz a hit kill E quando ele estiver Mais fraco Tipo assim Ele cansa No combate Você consegue fazer Uma hit kill E finaliza Ele Seria mais interessante Mas olha só pessoal Olha só isso Isso é uma nova mecânica Que eles implementaram Você marca os inimigos E aí Você Teletransporta Cara Como assim Teletransporta Pois é cara Literalmente Você teletransporta E já mata os caras Na sequência Isso eu acho que não tinha Nos outros jogos Mas assim Eu não gostei Poderia ter lançado Uma bomba ali Se ela é uma bomba Tóxica Os caras começam A enxergar nada ali E você finalizar A série rápido É isso que eu falo São detalhes Mais realistas Porque seria interessante O meu ponto de vista Essa visão de águia Também Eu acho que poderia Limitar isso Sei lá Não acho legal Esse destaque vermelho Essa coisa Poderia Ou deixar isso Só para o modo fácil Do jogo O modo difícil Tirar isso Para ficar uma coisa Mais imersiva Não sei São pontos de vista Também A águia detectou O nosso objetivo Parece Olha lá Detectou agora O nosso principal Objetivo Mas eu quero Muito jogar Eu fiquei feliz Com esse jogo É um jogo Que eu acho Que muita gente Talvez até esqueceu Dele Eu estava falando Pouco Eu estava pensando Pouco nele Mas deu aquele Gostinho gostoso Aquela saudade Do Assassin's Creed Mais antigo Eu acho que ele Ele causou Isso em mim Apesar De eu querer Que a Ubisoft Evolua Que ela se desenvolva E traga Realmente Um realismo Maior Mas tudo bem Fica aí As observações As críticas Olha só Ele mata o cara Os outros dois caras Estão lido lá E os caras Não percebem Quer dizer A IA muito Trapassada Muito burra Para você ver Os caras Não tem percepção Nenhuma de nada Olha o teletransporte Novo Olha cara Que absurdo Eu não gostei Desse teletransporte Olha isso O cara teletransportou Agora aqui realmente É um teletransporte Literalmente O cara está atrás da caixa O cara já aparece Do lado do cara Ele se movimenta Na velocidade da luz E ele vai finalizar Os dois guardas Assim Poderia ser mais realista Mas ok Parece que ele matou O objetivo Olha lá O objetivo era assassinar O cara Ele assassinou Mas cadê que ali Slow motion Que a gente tinha É sei lá Agora parece que ele vai Jogar o cara Da sacada Mas ok Eu vou jogar Fiquei empolgado Só queria evolução Não teve evolução Mas pelo menos Está voltando às origens E é isso aí Meus queridos Eu fiz esse react Do gameplay Que o canal Game Ryo Lançou Espero que vocês tenham gostado Nós vamos jogar Nós vamos jogar No lançamento Dependendo Nós vamos tentar Fazer o zeramento Em live Com vocês E pelo menos Quem curte Ou quem curtiu Ser descrito Antigo É uma origem Realmente É uma volta A esses jogos Mais antigos Eu acho que vocês Vão curtir Quem não gostava Não deve Continuar Não gostando Porque o jogo Não mudou Nada E a gente apenas Comenta Porque uma empresa Do tamanho da Ubisoft Elas sim Tem que renovar Elas sim Tem que inovar Elas sim Tem que trazer Novas mecânicas Novos gráficos Novas Modelagens 3D Novas coisas Que realmente Coloque ela Lá no pedestal Eu vou nessa Deixa aquele like Aquele abraço E até a próxima